Olá Lênis, aqui é o Sandro, estou aqui no hospital, vai internado, vocês já devem saber, eu trouxe aula para vocês em vídeo, para agradecer a força também, eu tomei um carinhaço aqui, minha voz está meia... Olha a boca, daí fica melhor né? Dei uma olhada na boca para ver se melhora um pouco, então estou ligando para agradecer a amizade da galera, vamos à luta, vamos à luta, a esperança é a última que morre, e para isso, claro, estou precisando da ajuda dos amigos, para tentar sair dessa. Um abraço cara, um forte abraço no coração de vocês e conto realmente com vocês. Um abraço no coração, tchau. Um abraço. Um abraço.